Que é o nosso, você vai pro pod delas que é, tipo... Isso. As são as maiores, né? As são as maiores. Que são as nossas madrinhas de podcast, Tatá e Bu, que a gente ama muito. Nossa, é verdade, a gente padrinhou, né? Tatá e Bu. Eu não sei se elas sabem, mas... Mas Tatá e Bu, você é mais... Quando a gente começou esse podcast, o que mais a gente ligava era pra Tatá e pra Bu. Até hoje, né, amor? A Tatá, coitada. É. Madrinhas. Eu trouxe um presente pra vocês. Você trouxe um presente? Trouxe? Meu Deus, que convidada... Por mais que vocês não mereçam, eu trouxe um presente, tá? Dá pra dar. Dá pra dar. Eu vim do shopping direto pra comprar pra vocês. Gente! Mas se quiser, pelo menos, devolver a sacola pra eu botar lixo depois. Pra guardar debaixo da cama. Tem um pra vocês dois, tá? Isso é muito chique, isso é muito elegante. Gente, realmente... Quem era pobre mesmo? Quem era pobre? A Karen Kardashian. Karen pobre. Que lã. Karen sempre foi. Abre aí. Obrigado. Que educação. Você fez curso de etiqueta? Você é muito fina. Sim. Porque isso é um ato muito nobre ir num programa e levar um presente. Obrigado. Com muito carinho que eu trouxe pra vocês. Você já fez curso de etiqueta? É... O branco é o do Lucas e o outro é o teu. Tá, vamos pegar o meu aqui. Vai ter um box. Ai! Um sapo! Mostra aí, Prada. Nossa, é pesado. O marrom é o meu? Mostra um de cada... Aqui abre um de cada vez, Prada. Esse aqui é de qual? Esse é o teu. Ó, sacolinha pra você botar lixo. Ai, que tudo. Eu só não entendi porque eu tava... É, você pegou o pão. Que lindo. A Prada tá vendendo o pão, a baguete. Esse aqui é o meu, ó. Posso abrir? Tá bom, vou abrir. É falta de educação. Ai, eu tenho dó de rasgar. Que lindo, Leuris. Como você é muito especial, menina. Com muito carinho. Meu Deus. Que lindo. Peraí. Que lindo. Gente. Que lindo, Leuris. É uma choca quebrada. Uma lace. Ih, uma lace. Calma que eu tenho mais. Mas o que será que tem aí dentro? Feijão. Feijão, Leuris. E sabe o que tem de bom? Tá vencido. Tipo assim, é um feijão forte. Campeão. Tá. Você plantou esse feijão? Sim, na minha horta de adubos. Eu sou vegana. Nossa, eu ganhei bastante presente. Eu adoro sucos veganos também. Eu só tô com uma dúvida. É alguma coisa, pessoal? Porque eu ganhei só uma lace e... Pera que tem mais coisa que der. Tem coisa. Ah, tem coisa. Uma lace, de cabelo, de xoxa. Uma esponja ousada? Qual a probabilidade disso aqui ter um fungos e uma bactéria, uma candidíase? Talvez, 99. Tá bom, vou usar óbvio. Que linda, Leuris. Calma que tem mais coisa que a Leuris tem pra gente. Óleo essencial. Óleo essencial pras duas, pra acalmar. Eu falei, eu sou da natureza, entendeu? Tipo assim, eu tô emanando energias positivas para vocês. E você fez algum curso, tipo, de reiki? Você é uma pessoa muito conectada com a natureza? Eu faço, inclusive, eu posso até fazer uma recitação de reiki para vocês. Pode fazer isso. Que satanás abençoe essa live. Que satanás... Tá repreendido o nome de Kailane, Catherine, Lohane e Michelle de Varoz. Que tudo saia daqui agora, em nome de Jesus. Que todo mal saia daqui. E ela desapareceu. Ô, amiga. Uma bíblia. O novo testamento ele me deu. Sim, eu acho que tá na hora de você começar a conhecer. Mas você sabe que eu era da igreja também, né? Eu e meus pais são religiosos. Nossa, tá bem distante agora, né? Porque o que tu virou agora tá triste. Não, meu amor. Deus ainda habita dentro de mim, graças a Deus. Ô, Leuris. Eu trouxe olhos essenciais para vocês colocarem. Mas uma dúvida. Você comprou esse aqui ou foi o recebido que você ganhou? E você tá trazendo para repassar porque você não gostou? Tá dando falha na ligação. Qual a pergunta que não chegou aqui no ponto? Que linda. Só queria agradecer mesmo. Tem uma cartinha. Essa carta era pra mim. Ela escreveu isso? Eu vou ler. Não, não. Eu vou ler. Não, não. Gente, veio uma carta. Eu vou ler tudo. Os presentes estão me dando. A carta do Bruno. Não. Obrigado pelo carinho gigantesco que você tem por mim. Você sabe que o meu amor por você é recíproco. Recíproco? Aham. Estarei sempre ao seu lado. Desculpa pela letra. Amo você e gosto da sua xoxota. É só pra você mesmo. Te amo, periquito. Bru. É pra você. Leuris, isso aqui, qual a probabilidade disso aqui ter vindo de engano? Mas você quer morrer? Dentro da Bíblia. Deus, perdoa. Por favor, Deus. Por favor, perdoa. Gente. A blasfêmia. Não, eu acho que foi. Ah, tem mais coisa. Você trouxe uma continha de energia. Sim, um boleto. E deu 427 reais. Porra. E a de julho tá pra vencer já. E a gente tem que pagar. É um presente, gente. Eu acho que esse é o que vocês podem me ajudar com isso. Sabe? Uma blogueira que está iniciando, sabe? Uma mãe de família que acabou de sair da cadeia. Sabe? Eu acho que vocês têm que ter um coração bom com quem tá começando no mundo dos brothers. Até porque a gente te trouxe aqui pra dar essa oportunidade pra você. Nossa, tá um cheiro desse... Tá um puta cheiro desse... Mas eu amei. Eu realmente amei muito o presente do óleo essencial. E eu amo que você passa... Você nem sabe de onde ela passou isso, né? No periquito dela. Você passa... Algum problema com periquitos? Com nenhum. Eu não falei com periquitos. Eu só perrei assim. É uma cheira... Tchau, tchau.